O que é o leite? Meu leite. Deu leite? Meu leite. Por quê? Deu um pouquinho! Não! Que isso deu! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para o programa de hoje para vocês, Jogos de Dentes, e hoje estamos aqui, Jumamayam. Olá, pessoal, tudo bem? E Jumamayam! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Who's Your Daddy, pessoal. Isso mesmo! E a gente está aqui com novos passos de dança. A gente aprendeu a dançar! Olá, Jumamayam, mas é sincronizado! Meninas, eu queria falar para vocês que eu tenho 25 anos de experiência com dança, olha aqui. Tudo isso? E você é um bebê? Ô, louco, como assim? É muito tempo para um bebê! É verdade. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem os nossos novos passos, olha só, é muito incrível. Sim, é muito legal. Dá para dar tchauzinho, pessoal, olha só. É, muito fofo! Mas a dança tá muito legal. Tá muito legal, a dança é minha preferida. Sim. E hoje, pessoal, a gente vai testar o banheiro da casa. O banheiro foi liberado, finalmente, mais uma peça, né? Legal! Mais uma parte da casa, né? Exato. Eu queria saber o seguinte, quem é o bebê que está abrindo a porta aqui? Era a Ju, né? Chapéuzinho é a Ju. Ô, Cris, eu vou ter uma reclamação com você. Comigo? É, você tá copiando o meu look do dia. É, look do dia! Fralda branca! Aí, ó, gente, eu deixo a pautinha. Que daí é fácil de me ver. Tá, onde é que é o banheiro? É pra cá, né, provavelmente. Eu acho que é essa porta aqui, ó. É aquela porta-garagem. Sim, as outras portas estão com aquela faixa na frente, né? Não tinha banheiro antes? Não tinha, né? Antes não tinha. Não tinha, agora tem... Olha aqui! Ô, dá pra se ver! Olha aqui! Olha aqui! Meu Deus! Calma, calma, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, vai, vai. Vamos ver o espelho. Tá, vou subir. Uou! Olha que moça! Olha a gente! Ai, eu tô tomando! Você tomou sabonete, Ju? Não! Eu queria levar a mão! Eu vou fazer a minha rotina da beleza aqui, minha filha. Vamos ver a gente dançando! Meu Deus! Eu não consigo dançar, gente? Ai, tô dançando. A Ju tá ficando azul! Ai, eu tô dançando! Meu Deus, Ju! Tá muito gelada, calma! Gente! Olha a docinha no espelho! Uhum! Uhum! Eu, ó, não é falar nada não, mas eu acho que eu sou a melhor na dança, hein? Eu que sou, eu que sou! Olha eu, olha como que eu faço! Ó, ó, comece aí, pessoal! Quem que é o melhor na dança? Coloca nos comentários aí, pessoal. Se é o bebê com o chapeuzinho ou se é o bebê com o chapeuzinho, beleza? Ih, fizeram um buraco na parede, já. Fui eu, eu quero ver, tem uma passagem secreta aí. Uh, tem uma chave aqui, hein? Uma chave? É, do ojo do... Ih, pegou! Qual é a chave? Uma chave da onde? Chave? É, onde que é? Aqui, ó. Eu vi o rosto vermelho, achei que era isso que você tava falando. Eu não sei de onde que é essa chave, ó. Vamos ter que descobrir. Eu comi! Você comeu a chave? Ih, não vai dar pra descobrir, não. Meninas, dá pra abrir a tampa do vaso. Ah, isso daqui, ó, que legal! O quê? Dá pra usar! Dá pra usar? Aham! Ó, olá! Eu tô desentupindo o vaso! Que legal, gente! Que legal! Eu me fechei aqui, ó. Puxa a descarga, puxa a descarga! Vem cá, vem cá, todo mundo! Tô tentando ir, tô tentando. Por que que eu não tô conseguindo ir, gente? Aê, um tá aqui. Quem que vai puxar? Não tô conseguindo, peraí. Tem sempre um atrasadinho, né? Vai, Cris, venha logo! Você vai perder toda a diversão! Consegui, consegui! Uuuuh! Meu Deus, Júlia, o que você fez? Eu tô presa! Tá girando, tá girando! Eu vou contar tudo pros nossos pais! A Júlia vai morrer! Gente, eu vou morrer! Vai alagar a casa! Sai daí, Ju! Eu não consegui! Beleza, pessoal, voltamos aqui no banheiro, porque a gente não terminou ainda! Ainda não, a Jú entrou pelo ralo, gente, e ela tá precisando o quê? De um banho, né? Sim, galera! Eu entrei ali na privada, não foi uma experiência muito legal, né? Foi nada agradável! Foi bem ruim, então eu preciso de um banho, bem relaxante! Eu também tô precisando! Olha lá o Texinho! O reflexo do Texinho tá gigante, Ju, olha lá! Nossa, pai! Ele tá gigante no espelho! E a minha dança, o que vocês acharam? Olha isso! A dança tá perfeita, né? A dança tá muito boa! 25 anos de treinamento, tem que dançar bem, né, gente? É, muita experiência, né? Ó, a gente vai ligar aqui, certo? Ok, ok! Ah, aqui ó, liguei a banheira, certo? Boa! Eu vou aqui fechar! Eu vou tomar um banheiro, que venha... Meu Deus! Ninguém pega meu patinho! Aí, ó, banheira pronta! Ai, tá vazando a banheira! Júlia! Desliga, Júlia! Ai, eu desliguei, desliguei! Ah não, ela agou, ela agou! Não! Não! Calma, eu deixei... Eu não quero morrer! Eu abro aqui, eu abro aqui, pronto, pronto! Eu abro aqui fora, aqui fora, aqui fora! Meu Deus! Sai a casa da cozinha! Aí, ó, a água tá descendo, tá descendo! Quase me afoguei! Agora, quem que vai explicar pro papai e pra mamãe essa bagunça da cozinha? Olha a bagunça da cozinha, Jú! É, eu tenho uma coisa pra falar aqui! O quê? Eu acho que a gente tá na casa do Encanto! Por quê? Porque a vela não se apagou! Não se apagou! Não se apagou! O pai não sabe, mas não se apagou! Que legal! Como eu não assisti o tal do Encanto, eu não sei do que vocês estão falando, mas tudo bem! Tá vendo que a vela ainda tá com foguinho? Verdade! É verdade! Ó, é, gente, e ela tava aqui no banheiro! Tá, mas agora, o pai queria vir aqui, ó, nesse lugar! Ah, é verdade! É, porque deve ter algum tesouro, alguma coisa! Deve ter a gente errado, isso sim! Pra que lado que nós vamos? Será que se eu cair aqui eu morro? Vou pra esse lado aqui! Dá pra abrir aí, Jú? Não, não dá pra abrir! Então vamos pra cá! Ah, vai dar na cozinha aqui! Isso aqui dá pra mexer? Ah, dá pra mexer nisso? Ah, isso aqui é tipo uma rota de fuga, né, pra fugir! Ah, não, não dá! Ah, é uma rota pro bebê, né? Ah, sim! É! Meu Deus, a gente ficou na cozinha! Ficou uma bagunça! Você não tinha visto, Jú? Não, nossa! Eu tô com fome! Bom... Eu acho que eu vou fazer aqui um pão, ó! Peguei essas leixeiras... Faz dois, faz dois, se fazendo favor! Ô, pai, por que você ainda tá com esse negócio? Vou ligar, Jú? É pra dançar, ó que legal que fica a dança! Meu Deus! Tá, enquanto cês tão aí, eu vou ver algo na geladeira pra ver se tem algo! Eu vou comer essa banana, a banana é minha! Tá, beleza! Sai fora, Texel! Ó, a gente tem água... Aham... Temos ovos... O quê? Temos um frango... Frango não! Tem carne... Eu quero leite, quero leite, quero leite! Quer o leite? Tá aqui a caixinha! Meu leite! Deu leite?! Meu leite! Por quê? Dá um pouquinho! Não! Que isso, Jú? A Ju tá gigante com dor de barriga! Credo, gente! Ai, gente, gente, nossa! Meu Deus! Nossa! A Jú liberou um balão... Bebeu leite demais, deu dor de barriga nela! Agora era bom ligar aquele... Aquela banheira! Agora você vai precisar tomar banho mesmo! E a cozinha também, né? Liga o tsunami! Nossa, olha o tamanho da Ju! Ai, ai, ai... Gente, quando é que esse efeito acaba? Não sei! Queria saber, acabou! Ai, que dojo! Eu queria paular aqui o leite, né? Eu queria também tomar leite, gente! Pera aí, eu vou tomar banho! Eu joguei no chão, mãe! Ah, você jogou o leite no chão? Aqui, ó, eu vou limpar, eu vou limpar nos... Ai, tá muito nojento esse chão! Aqui, ó, eu vou limpar, não se preocupa! Cadê, cadê? Cadê você limpando? Aqui, ó, tá em água! Não! Tem água pra tudo quanto é lado! Tá limpando! Sim, pra limpar, pra limpar! Acho que limpa, né? Eu tomei todos esses cookies aqui, gente... Espera que limpe! Que daí eu posso ficar rápida, ó! Mas não... Ah! Tem que ligar mais o tsunami! Eu tô escorregando por tudo! Na verdade, eu acho que tem que fechar a porta lá de fora! Ah, mas ó, limpou bastante! Que nojo! É, quase... 90% limpou! É, gente! Aqui, ó, mãe, tem mais leite! O frango tá verde? É porque deixou... Ah, deixou a geladeira aberta! Nossa, mas apodrece rápido, né, nesse jogo? Aqui, ó, quem quer leite? Não, eu não quero! Eu quero leite, quero leite! Eu não quero, eu não quero! Ali, ó, pega! Nossa, onde? Aqui! Perto do fogão ali, ó! Perto do fogão? Pega aqui, ó! Por que que eu não tô vendo? Tá bugado! Aí, ó! Ah, tô vendo aqui! Pega! Dá! Você consegue pegar? Não! Gente, eu não tô vendo leite! Deixa quieto, gente! Tá, pai, você consegue ver o leite? Consigo, aham! Então toma, toma leitinho! Não, mas agora caiu pra... Foi pra baixo do chão! Ah, gente, então tá! Tá, então aqui ó, vamos tomar água! Toma água, que a água faz bem, é saudável! Sim, ser saudável, né, gente! Ai, ai, ai! Tomar uma aguinha... Tomar um refrizinho aqui também, acho bom, ó! Refri? Refri não, neném! Bebê não pode! Se o leite fez mal, imagina o refri! Não, mas eu não tenho intolerância a refri! Ah, não! É! É boa! Então eu posso tomar, gente, tá tranquilo! Só não come esse frango verde! Tem o leite ali em cima, aquilo ali não é leite? Não, é... Não, isso aqui é soda! Eu acho que é água sanitária aqui! Isso, isso que eu ia falar! Ah, mas por que que tá em cima da geladeira? Eu ia falar a marca da água sanitária, que eu não sei a água sanitária, só sei a marca! Tem mais alguma coisa aqui, será? Nossa, tá tudo bagunçado, gente! Tá tudo bagunçado? Não, e vocês viram que a... Como é que é o nome? As tomadas? O que que tá acontecendo? Ah, acabou! Beleza, galera, eu acho que a gente já aprontou bastante, né? Eu também acho! O que a gente aprendeu no vídeo de hoje? Não vá no banheiro se você é um bebê sozinho! Exatamente! Que você vai estragar tudo! É verdade! Exatamente! Exatamente! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscreva no seu like, deixe-o no seu like, deixe-o no seu favorito, curtiu-se no seu vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!